Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer a limpeza simples do computador. Bem, a ferramenta que a gente vai usar é essa aqui, essa vassourinha aqui, a Disque Cleaner. Essa aqui é a vassourinha original do sistema Windows, tem elas na versão do Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tem todas as versões do Windows. Bem, muitos aí utilizam algumas vassourinhas de terceira, fazendo download. Eu porém gosto de usar as próprias vassourinhas nativas do sistema Windows, que dá uma sensação de mais confiança, segurança. E isso é muito importante. Bem, a minha está aqui criada na minha área de trabalho, minha vassourinha. Talvez a de vocês não estejam na área de trabalho, porque esse atalho é criado e de repente vocês não sabem onde ela se encontra. Essa vassourinha se encontra nas ferramentas administrativas, que fica dentro do painel de controle. Mas de repente também vocês não têm o atalho do painel de controle criado na sua área de trabalho. E de repente vocês não sabem também aonde encontrá-lo para estar criando um atalho na área de trabalho. Para vocês que sabem, muito bem. Para os que não sabem, eu vou dar umas dicas. Eu tenho alguns vídeos aí no YouTube, onde eu explico como criar atalho na área de trabalho, e vão facilitar a vida de vocês. Mas já que nós estamos aqui falando a respeito desse assunto, eu vou ensinar aonde se encontra essa vassourinha, e como criar o atalho dela aqui na nossa área de trabalho. Bem, vamos lá. Ela se encontra aqui no menu iniciar, na barra de tarefas. A minha barra de tarefas fica oculta, quando eu passo o botão do mouse, ela aparece. Aqui o menu iniciar, é essa janelinha, que fica na barra de tarefas, e nós vamos abrir ela. Aberta o nosso menu iniciar, a gente vem em todos os aplicativos. A gente abre todos os aplicativos, vamos dar um clique aqui no botão esquerdo do mouse. A gente vem até a barra de rolagem. A barra de rolagem, para quê? Para a gente poder encontrar o programa, a ferramenta, onde se encontra a nossa vassourinha. Então, vamos descer. Ela fica em ferramentas administrativas. Aqui, achamos. Ferramentas administrativas. Lembrando, pessoal, que toda vez que uma ferramenta, um programa, ou um aplicativo, ou um jogo, tiver esse vizinho aqui, é sinal que tem outros aplicativos, ou outras ferramentas dentro dele. Bem, vamos, vamos então abrir essa ferramenta administrativa. Vamos descer um pouquinho aqui mais, nossa barrinha de rolagem, para identificar a vassourinha aqui. Encontramos a vassourinha. E agora, nós vamos criar um atalho dela na nossa área de trabalho. É simples e fácil. Basta você clicar em cima dela, com o botão esquerdo do mouse, ela vai dar uma pequena afundadinha. E com a rodinha do mouse, ou talvez você está no seu notebook aí, a rodinha é a plataforma, né? Então, você arrasta ela para a sua área de trabalho. Aqui, ela já está na nossa área de trabalho. E então, você tira o dedo do botão esquerdo do mouse. E ela já criou um atalho aqui na nossa área de trabalho. Aqui está o atalho criado. Bem, eu tenho a minha aqui, né? Criada já. E eu criei essa aqui para vocês estarem vendo como é fácil criar um atalho na área de trabalho. Bem, após criar o atalho dela na área de trabalho, então nós vamos dar procedimento, ou prosseguimento, a limpeza do computador. Basta clicar aqui com o botão direito do mouse em cima dela duas vezes. Vai abrir essa nova janela, onde está dizendo limpeza de disco, selecionar unidade. Seleciona a unidade onde será executada a limpeza, unidades. Aqui, pessoal, por padrão, a gente faz a limpeza onde está o sistema. No caso, o disco C. Porém, se você quiser fazer limpeza em todos os discos, fica a seu critério. Tanto faz. Quanto mais o sistema estiver limpo, melhor. Mas, para você achar os outros discos, basta você vir aqui nesse Vzinho. Como eu disse anteriormente, toda ferramenta, aplicativo ou programa que tiver o Vzinho, é sinal que existe outras ferramentas por grama dentro dele. Se clicarmos, nós vamos ver que tem o disco C, que é o que está aparecendo aqui, né? E também temos a unidade D, que é o disco D. Beleza, a gente escolhe, sempre por padrão, a unidade C. Então, você vem aqui em OK e dá o OK. E vamos começar a limpeza. Aqui aparece essa nova janela, dizendo limpeza de disco. A limpeza de disco está calculando o espaço que você poderá liberar em C. Isso pode levar alguns minutos. E aqui está calculando, examinando, arquivos de despejo de memória de erro do sistema. Pessoal, aqui vai levar um certo tempo, né? Não sei, já faz uns dias que eu não faço essa limpeza. Justamente para mostrar, né? Como é simples e fácil fazer essa limpeza do computador. Mas deve levar alguns segundinhos e tal, um tempinho mais. E lembrando que é sempre bom estar fazendo sempre essa limpeza no computador. Por quê? É quando você navega na internet, abaixa jogos e fica na rede constantemente, o seu sistema fica com certeza cheio de lixo, cheio de sujeira. Essa sujeira são arquivos da internet, são uma porção de coisas da internet que fica armazenado no seu computador e consequentemente fica ocupando espaço em disco. E isto com certeza é muito ruim para o desempenho do seu computador. E estando ocupando o disco no seu sistema, vai dificultar a sua navegação tanto pela internet quanto pelos seus próprios aplicativos instalados dentro do seu computador. Por exemplo, você vai abrir um jogo, o jogo demora a abrir, o jogo demora a funcionar. Por quê? Muitas das vezes é porque o seu computador está com o disco super lotado, né? De lixo, de tanta coisa e tal, desnecessária. E fica ocupando espaço e daí dificulta o seu trabalho, o seu funcionamento correto. E então, é sempre bom estar fazendo uma limpeza periodicamente no seu computador. E uma dica que eu dou, né? E tal, é que você esteja sempre usando para fazer a limpeza no seu computador ou as configurações do seu computador, as próprias ferramentas que o sistema te oferece. Por quê? Porque são ferramentas confiáveis, né? Do próprio sistema e vai te dar mais segurança, vai te dar mais conforto, né? Para você trabalhar no seu computador. É segurança mesmo. E hoje em dia, a segurança é importantíssima. Imagina só, você perder os seus arquivos por causa de vírus, por causa de hackers e muito mais. Isso é muito desagradável. Ninguém quer uma coisa desse tipo, né? Então, procura configurar corretamente o seu sistema. Aqui parece que terminou. Aqui abriu uma nova janela. Vamos ver um pouquinho aqui a respeito. Ó, você pode... Você pode usar a limpeza de disco para liberar até 940 megabytes de espaço em disco. É bastante mega, né? E... Aqui tem alguns... Aqui arquivos de programas baixados, tal. Arquivos de internet temporários. E... Aqui página da web, se eu quiser marcar também. Vai fazer... Vai fazer uma limpeza total. Vamos marcar aqui. Páginas da web. Arquivos de relatório de erro do Windows. Geralmente eu costumo deixar, né? Mas... Vamos fazer uma limpeza. Depois o Windows volta a fazer o relatório de erro. E... Esse relatório de erro que o Windows faz. Se tiver algum problema no seu computador, ele manda automaticamente para a Microsoft. Mas, por enquanto, eu vou fazer essa limpeza para liberar bastante espaço. E ele que faz o relatório depois, né? Isso aqui é uma demonstração para vocês verem. Ó, 940 megabytes. Deu 940 megabytes. Perfeito. Então, agora nós podemos eliminar esses arquivos inúteis. Lembrando que esse relatório de erro do Windows aqui, e arquivos de otimização de entrega, se vocês não quiserem excluir, não precisa. Mas, se quiser, tudo bem. Eles vão, o sistema vai fazer novamente esses arquivos, e vai enviar para a Microsoft, para que ela manda, né? A restauração, ou corrija qualquer defeito que tenha dado no seu computador. Perfeito. Pessoal, se é isso mesmo que vocês querem, né? Excluir, no caso da limpeza. Então, você vem aqui em OK. E dá o OK. Aqui apareceu outra janela, e vamos ver o que está dizendo. Tem certeza que deseja excluir permanentemente estes arquivos? Se você tem certeza, que é o que nós queremos, excluir arquivos. Então, a gente clica com o botão esquerdo do mouse, aparece essa nova janela, dizendo, o utilitário de limpeza de disco está removendo os arquivos desnecessários do computador. Limpando a unidade C, que foi a que nós marcamos. Limpando arquivos de internets temporários. E aí vai começar, daqui a pouco começa a aparecer aqui o verdinho, né? Mostrando que está, a operação está em andamento. Pessoal, e como eu estou dizendo, alguns dias que eu deixei meu computador sem fazer uma limpeza, já tem um espaço aí, eu já estava ocupando um espaço de 940, né? Se eu não me engano aqui, 940 MB de espaço. Imagina, e eu que faço sempre a limpeza do meu computador. Imagina se você, aí ó, a limpeza acabou de ser feita. É muito rápido, pessoal. É muito rápido. É simples e é eficientíssimo. Muitas das vezes, pessoal, o pessoal tem me chamado aí para fazer configurações, formatações nos computadores deles. E eu tenho pegado cada computador que eu vou contar para vocês. Nossa! Computador travado. E o pessoal pensa em jogar o computador fora, ou fala que o computador não tem jeito mais e tal. E eu vou ver, assim, é coisa simples de fazer. Que é fazer uma limpeza. A limpeza que eu estou falando não é limpar a parte por fora. É limpar os lixos da internet, como nós acabamos de fazer aqui. E também remover os vírus, né? Os vírus também estragam o computador totalmente. Todo o sistema, programas não abrem, fica travando, a internet fica fraca. A pessoa talvez tenha uma internet boa, paga não sei. Não sei quanto lá, fortuna, é por mês da internet. Não sei quanto giga. E o computador não roda. Vai abrir um jogo ou vai assistir um programa e fica travando. E a pessoa fica pensando que é por causa da internet. Mas não é. É porque o computador está cheio de lixo ou porque está cheio de vírus. Então, você tem que ativar um antivírus bacana no computador dos 6. Eu recomendo ativar todos os programas nativos, que é o antivírus nativo. No caso do Windows 10 ou Windows 8. É o Windows Defender, que é o antivírus original da Microsoft, que está aí dentro do computador de vocês. Não tem necessidade de vocês abaixar um outro antivírus. E a vassourinha também. Não tem necessidade de vocês abaixar outra vassourinha. Vocês podem utilizar do próprio sistema e tal. E que é mais eficiente e dá segurança e confiança no dia a dia de vocês. No mais, pessoal, é isso aí. Vamos remover esses vírus da nossa internet e vamos navegar com segurança. Juntos somos mais fortes. Obrigado, pessoal. E curte o nosso vídeo aí. Dá uma força para nós aí, pessoal. Ajuda nós aí. Nós precisa também. E o que nós puder fazer para ajudar vocês, pode contar conosco. Qualquer dúvida, pode me mandar aí, escrever no meu canal. Eu vou procurar responder. Se eu não souber, eu vou pelo menos dar uma resposta. E obrigado por tudo. Depois eu volto aí com mais um vídeo. E até mais. E obrigado por assistir.